Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje o vídeo é sobre pivô A gente vai tá fazendo aqui algumas maneiras pra você treinar e melhorar esse pivô seu aí, meter gol, beleza? Então, bora lá então Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, clica no sininho, pessoal, pra ativar as notificações Pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber, tá certo? E não se esqueça de deixar aquele like pesadão que é muito importante pra nós, fechou? Então, bora lá pro vídeo Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar esses giros do pivô, certo? Que é muito importante O pivô sempre recebe a bola de costas, né? Pra marcação E a gente vai tá trabalhando esses giros Pra poder finalizar com a esquerda e também com a perna direita, tá certo? Então, o primeiro momento vai ser esse A bola vai entrar, eu vou dominar já tirando Pra poder finalizar no gol, certo? Tanto pra um lado, como para o outro Uma outra forma também, seria aqui Eu dou uma penteada, certo? Pra poder finalizar, tá certo? Tanto pra um lado, como pro outro O que que a gente pode tá também trabalhando aqui? Tem duas formas de você também tá tentando enganar seu adversário Seria a primeira Você vai dominar E aí você faz que vai sair aqui, salta e gira Saindo pro outro lado Pra poder finalizar no gol, certo? E o segundo momento Seria aquela Quando você recebe a bola Domina Segurou a marcação Faz que vai sair, corta E aí finaliza no gol Pra poder fazer o gol Nesse primeiro momento A gente vai fazer essas quatro formas Pra vocês poderem pegar o jeito da coisa Depois a gente vai fazer diferente Pra ir pegando o jeito E melhorando a forma de finalizar Nesse segundo momento Eu vou usar um marcador Mas o marcador na verdade Ele vai fazer uma sombra É só pra gente poder sentir E perceber O lado que ele tá vindo Pra eu poder fazer esses giros Ou pra minha direita no caso Ou pra minha esquerda Tá certo? Então exemplo Vou colocar a mão no marcador Como se eu estivesse jogando Ó Aproximei Marcador veio Girei E aí Passo a finalização Volto E Saí de novo pra receber E aí Girei E Finalizo Tá certo? Então a gente vai fazer Dessa maneira Pra vocês poderem treinar E melhorar esse giro Pra finalização Música 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 Nesse último momento a gente vai tá fazendo o confronto mesmo, o marcador tá aqui agora, mas agora ele vai chegar pra tomar a bola, então eu tenho que ser inteligente pra poder fazer esse giro. Às vezes vai acontecer de eu ficar de frente com o marcador, beleza, sem problema nenhum, tá? De frente você já tá acostumado a fazer esse drible, eu tenho certeza disso, de costas é mais difícil, mas se caso acontecer de você permanecer de frente pro seu marcador, vai pra cima e finaliza, beleza? Mas se tiver condição do marcador te pressionar, você girar e finalizar, ótimo, beleza? Vamos tentar uma aqui, vamos ver aqui como é que o Dudu vai marcar então. Tem que tomar a bola, hein Dudu? Pronto? Boa! Isso aí, justamente isso, como ele vai apertar pra tomar a bola, eu preciso todo momento dar uma observada em cima do ombro ou às vezes até embaixo do braço pra mim ver como é que ele tá posicionado pra mim trabalhar esses giros, certo? ou pra fora ou pra dentro, ok? Use bem as pernas pra você poder proteger, principalmente, joga a bola pra mim, se você for fazer um giro aqui ó, na hora que ele for colocar a perna, você vai colocando, colocando, pra você conseguir finalizar, beleza? Então vamos fazer uns exemplos aqui de confronto pra gente ver o que vai dar, beleza? Vamos lá! Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera treina bastante aí, essas formas de treino é muito importante, são muito boas, vai te ajudar muito na hora de fazer esse giro e finalizar melhor no gol, beleza? Então fica com Deus, um abraço e fui!